Senta, olha pro mar e pensa comigo. Difícil é não se apaixonar por um lugar assim, né? O Santista é uma peça rara e vende o seu peixe como ninguém. Também puder, a cidade ajuda um bocado. Maior porto da América Latina, maior jardim de orla do mundo, maior time de todos os tempos. Aqui, prédio torto é ponto turístico, dinheiro é mango, você é tu e mureta vira símbolo de um estilo de vida. Agora dê uma segunda olhada, veja como o santo se transforma. A nova entrada beneficiará toda a cidade. A ponta da praia tá ganhando cara nova. E a saúde tem cada vez mais opções desde o nascimento. Você sabia que a escola pública mais moderna do país acabou de ser inaugurada? É ali, na saída do túnel. Além disso, o parque tecnológico vai abrir um mar de oportunidades. A gente sabe que nem tudo é perfeito. Reconhecer isso é o que nos faz trabalhar para transformar ainda mais a vida de quem vive aqui. Prefeitura de Santos, a cidade em transformação.